Música Falando nisso, está de volta a hora de abrir linha direta com segurança 24 horas Música Olá Tony Blade, muito boa tarde Eu queria que você entrasse aí com os detalhes sobre a prisão dos policiais militares aqui de São José dos Campos, Tony Boa tarde, é verdade Cerca de 5 policiais militares foram presos aqui em São José dos Campos nesta manhã Todos eles acusados de envolvimento com a máfia dos caça-níque e tráfico de drogas também Nas casas dos envolvidos, a polícia militar encontrou porções de cocaína, maconha, crack, dois revólveres E três máquinas de caça-níque ou de vídeo bingo em pleno funcionamento Todos foram encaminhados para a delegacia onde prestaram depoimentos Estão ainda, né, prestaram depoimentos neste momento E após a conclusão do boletim de ocorrência Eles serão encaminhados para o presídio militar Romão Gomes, na capital paulista Onde vão aguardar a decisão da justiça Foi uma denúncia ou um trabalho de investigação, Tony? Um trabalho de investigação, um serviço reservado da polícia militar Que já vinham acompanhando esses policiais Entre eles, né, são cinco policiais militares, sendo quatro homens e uma mulher Uma policial feminina também teria envolvimento com a máfia Ok, então, vamos ser tirados de circulação com certeza Tony Blade, muito obrigada E a gente se vê e volta a se falar na segunda-feira Porque o que importa é a sua segurança e durante 24 horas Bom, e como hoje é sexta-feira, dia do nosso amigo veterinário Marcos Massal do Polipete Que vem com dicas para o seu melhor amigo, que é o seu amigo bicho Ele foi visitar a casa, uma casa especializada em gato peça Vamos conferir, meu amigo bicho Olá, novamente o meu amigo bicho visitando a casa de um telespectador Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai conhecer um gatil A gente está na casa da Patrícia, que é dona de um gatil Especializada em gato peça, que são gatos de pelo longo Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre a raça E sobre os cuidados que eles precisam O persa, por ser de pelo longo, ele é um pouco diferente Como que ele é, assim, o temperamento da raça Como é o comportamento dele? Eles são gatos bastante dóceis Dormem em torno de 18 horas por dia E exigem muito pouco da presença do dono São amáveis, mas eles exigem pouco Eles precisam de cuidados especiais Principalmente devido ao pelo, pelo longo E os olhos, que são enormes Que tipo de cuidados eles precisam, assim, diferentes? Eles precisam de banho a cada 20 a 30 dias Precisam de escovação pelo menos 3 vezes por semana E limpeza de olhos com algodãozinho e água filtrada Para você ter um gatil, você precisa de uma estrutura Eu vi que você tem uma estrutura bem legal aqui Como que é, assim, a estrutura que você tem? É um gatil pequeno, composto de 8 exemplares Sendo 6 fêmeas e 2 machos Então tem um lugar separado para machos, fêmeas, maternidade e o banho Realmente muito legal essa estrutura do seu gatil Espero que o pessoal de casa também tenha gostado do programa de hoje E até a próxima Legal, né? Legal, bem interessante Miau, miau, miau Gorette, voltando aqui ao nosso bate-papo Qual o primeiro passo para a reabilitação desse deficiente visual Quando ele chega no Provisão? Bom, ele chegou no Provisão Gorette, aí o primeiro passo O que que o Provisão faz, por exemplo? Bom, então, no primeiro momento Quando a pessoa chega no Provisão Primeiro assim, ele passa por uma avaliação Junto à assistência social Onde a assistência social vai colher todos os dados informativos Vai conversar com a família Vai acolher esta família Uma vez feito o acolhimento da família A pessoa já está preparada Já veio para o nosso processo de reabilitação Essa pessoa vai passar por uma avaliação Funcional Onde todos os profissionais que atendem Tanto da área da saúde Quanto da área da educação Fazem uma avaliação desta pessoa com deficiência Para ver quais são os programas específicos Que ela pode ser assistida E que ela precisa no momento E aí dentro da necessidade específica De acordo com a avaliação A pessoa é assistida Para o processo reabilitacional Inclusive, o Provisão tem um trabalho muito legal Felipe, de inclusão No mercado de trabalho Não é, Gorete? Prepara a pessoa para isso também, né? Exatamente Tendo em vista que nós Temos a preocupação De preparar esta pessoa Com deficiência visual Associada ou não a outra deficiência Cumprindo também A questão dos direitos Que lhe são assegurados Independentemente até de uma lei Que assegura Sim, é claro Nós temos a preocupação De terminar o processo reabilitacional Desta pessoa Fazendo engajamento da mesma No mercado de trabalho E hoje nós temos ainda a possibilidade Através da gráfica Pro Braille Que é uma gráfica que trabalha Com a transcrição de materiais Em Braille De receber essas pessoas Com deficiência visual Que estão em término de reabilitação Ou já reabilitadas Em parceria também Com o CEE E até mesmo Com a Prefeitura Municipal De São José dos Campos A gente prepara Essa pessoa Com deficiência visual E fazemos então O engajamento delas Junto a empresas Ou seja Tem uma vida Totalmente independente A partir do momento A intenção é essa, né? Olha que coisa boa A gente propiciar a pessoa A independência A autonomia Até mesmo porque Toda pessoa Todo ser humano Tem condição De se tornar independente Basta apenas Ela ter oportunidade De reabilitação Uma inserção, né? Dentro de uma instituição Que possa realmente Suprir as lacunas Desta pessoa Com deficiência Muito bem, né? A gente queria mostrar Mais o trabalho Do Provisão, né? Hoje o tempo está bem curtinho Com o horário eleitoral Está bem complicado Agradecemos sua presença, Gorete Muito obrigado A gente queria agradecer demais Todos os contatos Do Provisão aqui Já vai ficar aberto Um convite para a Gorete Que é assim Eu estou fazendo com quase todo mundo Mas é que os papos são muito interessantes Assim que terminar o horário eleitoral, Gorete De trazê-la novamente Para a gente mostrar com mais detalhes Todo o trabalho do Provisão Pode ser? Eu acho que nem A gente agradece pela oportunidade Mas eu acho que nem daria tempo Também de a gente estar aqui Divulgando o acesso à Braille Ou um segundinho é possível? Não, é que o tempo está esgotando mesmo Mas a gente está bom A gente está com todos os dados aqui Do Provisão na telinha E vamos marcar para a gente Mostrar o acesso à Braille Nós agradecemos a oportunidade Muito obrigada Obrigada, viu, Gorete? Bora, Fê? Bora Segunda-feira estaríamos de volta Aqui no Falando Nisso Falando sobre mal de Alzheimer Quais são os novos tratamentos Um ótimo final de semana para você E a gente se vê segunda-feira Fiquem com Deus E parabéns as meninas de Caçapava E pela conquista Beijo no coração Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí